Fui no mercado comprar café Veio a fumiguinha e subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa Veio a fumiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão Veio a fumiguinha e subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz Veio a fumiguinha e subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz Fui no mercado comprar um giz Veio a fumiguinha e subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a fumiguinha não parava de subir Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Tchubadap, tchubadabadupam É a bossa nova É a bossa nova É a bossa nova Oi, amiguinhos Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dele sou eu Eu gosto, hein? Quem gosta de mim é ele Quem gosta dele sou eu Quem gosta de mim é ele Quem gosta dele sou eu Hum, 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 hum Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Quem gosta de mim é ele Quem gosta dele sou eu Quem gosta dele sou eu Quem gosta dele sou eu Quem gosta dele sou eu